Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, que é Jair São Moraes. Pessoal, estou com esse homem aqui. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Prazer em conhecê-lo. Onde que nós estamos? O nome desse lugar? O povo está em Correia Pinto, até gozado que esse nosso bairro mudou de nome. Quando eu vim morar aqui, há 40 anos atrás, era loteamento florestal. E hoje ele é loteamento, é, bairro São Cristóvão, por causa da nossa igreja que temos no bairro. E era até sítio quando você chegou aí há 40 anos atrás. Exatamente. Ele trouxe um reflorestamento que você falou, né? Beleza. Olha aí, ó. Então, nós vamos mostrar umas coisas aí, né, seu Júlio? Umas coisas bem importantes, né? Isso. Olha só, tem uma lenha aqui, ó. Arrasa. Ô, de onde é que você é? Eu sou natural de Correia Pinto. De Correia Pinto. Nativo daqui. Como é que começou a vida? Ah, é. Trabalhando desde pouco tempo de vida, né? E daí fomos indo, né? Daí, depois, qual era um intuito, né? Uma vontade, um desejo, trabalhar na PCC antigamente, né? Hoje, Clabin. Então, tudo que eu tenho é através da Clabin, PCC. E o senhor é da qual localidade? Que o senhor é? Muito perto daqui. Hoje, Andel Parque. Não sei se você já gravou por ali. Andel Parque. Sou bem de pertinho. Então, eu ficava muito perto. Entre o Correia Pinto Velho, que você já conhece também. Já fez filmagens lá. E eu ficava no meio do Correia Pinto. Até chamavam Correia Pinto Novo. Quando era distrito. Aqui? Aqui. Era Correia Pinto Novo. Então, daí eu tenho... O que que aconteceu que... Só uma perguntinha assim. O que que aconteceu que o Correia Pinto... Como é que eu vou dizer? O Correia Pinto Velho era pra ser a cidade grande, né? Sim. Aconteceu que o Correia Pinto Novo... Que vocês falam que é Correia Pinto Novo. Ele que cresceu, né? Já te mato. Já te respondo a pergunta. Foi a BR-116. Porque lá era o caminho das tropas. Ah, era o caminho antigo. E daí saiu a BR-116 aqui. Saiu o caminho. E mudaram a vila pra cá. Mudou o automático, né? Ou não? Mudaram? É. É, foi. E daí vieram os primeiros. Lá em Correia Pinto Velho... Diz que tinha. Tinha cartório. Eu já não conheci. Tinha cartório. Tinha muitas coisas. Hotel. Hotel bom lá. E depois, quando surgiu a BR-116, foi mandado pra cá. Influência de famílias. Que eu vou citar famílias Pereira Alves, né? Família Pereira Alves, que nós temos... Meu pai, nós temos muita, assim, obrigação com eles, né? Seu Ari Pereira Alves, que foi vereador aqui por Correia Pinto. Não foi prefeito, mas foi vereador por Correia Pinto. Então, a gente deve muita obrigação pra família Pereira Alves. A nossa família Lourenço, né? O senhor da família Lourenço. Uma família grande, né? Grande. Família grande, senhor Lourenço. Meu avô teve 30 filhos. Não é maior, porque alguns não casaram. Misericórdia. Eu conheci uns dois ou três, assim, um solterão, solterona. Conheci. Nossa, mãe, 30 filhos. Meu Deus do céu. Mas a família era 30 filhos. Duas mães. Ah. Daí ele mostrou a foto do meu pai. Tá aqui. Eu tô assim, não vivo o dia a dia de bota e chapéu. Mas criei esse chapéu devido ao meu pai, que lá nos anos 70... Daí você vai ver a foto ali, de bombacha sempre, né? Usando a tradição gaúcha e coisa que hoje é muito gauchão de apartamento, né? Então, eu não me considero nem de apartamento, nem de... Mas eu gostei, né? Eu te chamei e queria mostrar, sim. Pelo menos eu de bota. Porque o meu negócio é assim. Aqui é uma coisa... Eu já assisti vários vídeos seus. O meu negócio é nó de pinho. Alguém diz, mas tu vai guardar isso? Pra o quê? Pra queimar na lareira? Pra fazer churrasco? Não. É pra tentar mostrar pra alguém, algum dia, ainda, né? E sempre copiando... Porque um copia do outro. Ali perto de Vacaria, em Bom Jesus, não sei se tu já ouviu falar, tinha uma calçada a nó de pinho. Não sei quantos mais fizeram. E hoje não existe mais. Então, por isso, seu Jais, J.J., que eu comecei a criar isso aqui, assim, pra mostrar pra alguém. Que nó de pinho, antigamente, na nossa região aqui, isso aqui foi... Pra não explicar pra quem é esses sinais Brasil e mundo afora, o que é o nó de pinho. Pega o nó de pinho aí pra não mostrar. Ah, sim, sim. Então, nó de pinho. Ele vem do pinheiro. Então, eu já tenho aquela que mostra ali. E ali é o galho do pinheiro, né? Tá. Então, nós temos desde pequenininho, mais pequenos assim, até... Um desse aqui, né? Porque teve gente que se assustou. Dizia, eu sei de onde é que... Sai do pinheiro, mas de que parte sai? Era um galho. Então, quando a pessoa viu isso aqui, a pessoa se assustou. É um galho que chega a ser mais grosso que um pinheiro. E depois... Consigo mostrar também, Jais, as serras antigas, que serrou esses pinheiros nossos. Porque a nossa região era muito cheia de pinheiro. Isso, você é sabedor disso. Falar em pinheiro, tá aqui o pinheiro, gente. Ah, exatamente. Ó, o nó de pinho, ele é na parte da copa. Ó, aqui tá o tronco. A parte da copa tá ali, pessoal. E... É a parte do galho. É a raiz do galho. Me corrija se eu estiver errado, né? É a raiz do galho do pinheiro, gente. Que é lá dentro do pinheiro. A copada seria isso aqui. Aqui tá... Eu queria que o senhor tirasse aqui, só pra mostrar pra nós. Pra nós até mostrar bem pro pessoal. Esse aqui é o colho do pinheiro, né? Porque nós estamos falando nó de pinho. Pra nós é natural. Mas o pessoal... Olha aqui, gente. Tá vendo? Aqui um nó de pinho no tronco. Você veja bem. Ele pode ter seis, né? Seis galhos na mesma altura. Seis nó na mesma altura. Então, quando o senhor mostrou um grandão desse, você imagina seis desse aqui, ó. Gente, isso aqui dá 50 centímetros. Então, você imagina o tamanho desse pinheiro. É um pinheiro que tinha, sei lá... Enor. 250 anos. Muito mais, velho. Tá. E aí, a paixão do seu Júlio começou no nó de pinho. É. Isso aqui é nó de pinho. Isso é nó de pinho? Isso aqui é nó de pinho. Isso aqui é um talho. É? É. Trabalhado. É o nó de pinho. É o nó de pinho. É o nó de pinho. Quem fez? Não sei. Eu ganhei isso aqui de presente. Quando eu comecei a criar este meu... Meu bolicho aqui, que nem o chão. Eu ganhei aquilo lá. Então, temos assim também, né? É a figura do Cristo. Ah, o Cristo. É. É, gente. Então, é. Então, assim... Aqui, eu já vi nos seus... Mas não vi. Aqui tem 11, um agarrado no outro. Eu já vi algumas filmagens suas. Daí criei isso na parede. Um detalhe, Jairson, que eu acho interessante no nó de pinho, nunca vi ninguém falar isto, que ele é a nossa América do Sul. Se você olha bem, ele é a América. O desenho da América do Sul. Ou do próprio Brasil. De prova. Assim. Assim. Se você olhar bem. É tipo América. É o mapa da América. Então, são coisas assim que... Daí eu fui. Às vezes, passa a desperceber. Exato. Para muitas pessoas. Passa a desperceber. E daí, em cima dos nó do pinho, eu fui criando coisas antigas. Coisas para mim... Ah, eu tenho um artigo lá que tem dois anos, cinco anos. Para mim, não vale nada. Agora, se tu me dizer que tem... Olha, eu tenho um negócio lá que tem cinquenta anos, quarenta... Quarenta anos, cinquenta anos, sessenta anos. Então, essas minhas coisas aqui são tudo coisas... Ah, daí vem o tropeirismo. Meu avô foi tropeiro. Mas eu não conheci. Ele morreu em 35. Então, tem algumas coisas aqui dos tropeiros, né? Você vai ver. Sinceras, tesoura, né? Freios, estribos. Aqui, quem que é? Aí, um tio meu. Um tio. Essa foto é na década de sessenta. Irmão do meu pai. Vai falar dele? Era Lindolfo José Lourenço. Lindolfo José Lourenço. Ele morou na Ponte Alta. Por último. Ponte Alta do Sul. Olha só. Ali é meu pai. Meu pai era esse. O homem de trinta. O homem toda a vida trajado a gaúcho lá nos anos setenta, hein? Ele morreu em setenta e três. Então, aí... O gozado que nós estamos em oito. E esses aqui, estamos todos vivos ainda. Esse daqui ainda estamos todos vivos. Lá sou eu, lá é o meu pai. Aquela foto que é tirada e dá nos quadros, aqueles quadros antigos, foi ampliada aquela ali. Uma foto dessa aí é da década de sessenta. O Lourenço é descendente... O Lourenço é descendente... Procure, parece que é português. Português. Parece que é português. Você que está assistindo aí, pessoal. Vamos primeiro mostrar os nó de pin, que é a coisa que o senhor tem mais. E aí depois nós vamos mostrando as outras. Pode ser? Bom. Pode ser? Um exemplo. Você conhece já isso. Eu nunca vi mostrar no teu... O que você acha que é isso aqui, Jorge? Ele trabalha em dois. Sim. Tem mais ainda. Quatro. Jogo de malhão, você já viu falar. Um chamou paleta. Coloca assim uma madeirinha, uns quinze metros de distância e vai à disputa. Era um jogo de lá pelos anos setenta. Aí eu vi... Maião. 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 Disputa o quê? Disputa o quê? Disputava na época, às vezes, uns cinquenta centavos de cruzeiro, um cruzeiro... Tá, mas tinha que acertar em quê? Tinha que acertar em um ponto, que nem a bocha. Sabe? A bocha, né? Ah, tá. Então, tinha a... Esse aqui era uma disputa. Derrubava a tabuinha em quinze metros. Vamos supor quinze metros. Você jogava, se derrubava... Vamos dizer que uma tabuinha era como um litro, como um dois litros pet lá, uma coisa assim? Não. Não, mas era uma tabuinha, era uma tábua mesmo. Às vezes, só encostava e não derrubava. Se derrubasse, dez pontos. Se... Mas era uma tabuinha. Era uma tábua. Fixa, colocada até... No chão. No chão, no chão. E daí, na época, o pessoal até, alguns, eles não queriam que matasse a grama, né? Queriam que eu jogasse na estrada, mas às vezes tinha barro. E daí, se tuíram, matavam a grama onde iam jogar esse jogo aqui, a gurizada, da época. Meus irmãos, eu vi jogando isso aqui. E daí, apareceu essa madeira. Sim, eu criei isso aqui. Tá, uma pergunta. O maião era desse tamanho aí, 50 centímetros? Mais ou menos, 50 centímetros, exatamente. 20, 40, 60, 60 centímetros. E daí, a madeira... E a tábua lá? A tábua era uma tábua pequena, de uns 15 centímetros. Tá. Fitiçado, o velhinho, ela tinha que encostar e cair. Ô, seu Júlio, dois tiros de cada? É isso ou era um tiro de cada? Daí, vinha as duplas, tinha dois cidadãos do outro lado e dois de cá e dois de lá. Adversários. A veia de cada um jogar. Um parceiro meu. Ah, dois companheiros. Dois companheiros de lá pra cá. Ô, mano a mano, que nem diz, é conforme me combinasse. Eu nunca vi falar esse jogo. Pois é, gente. E é um jogo, assim, pelo jeito, é um jogo gostoso. Bom, perigoso, porque se tinha que ser bem companheiro, se fosse brigar, isso aqui, dava problema. É porque geralmente o jogo dá briga, né? Ninguém gosta de perder, né? Então daí eu guardo, tipo, isso aqui é uma madeira, eu trouxe, eu vou falar no nome do cidadão, a alguma altura da gravação, né? Quem que é? Isso aqui é o seu arido e coelho, minha família é coelho. Isso aqui era de, tu tem ideia, isso? Macete? É o macete. Não é de maceta pinhão. O maceta pinhão é o mais pequeno. Isso aqui era de cortar o casco do cavalo. Ah! Batendo facão pra cortar o... E daí eu digo, eu vou guardar alguma coisa. Pra alguém eu vou mostrar onde ir. Então, a América, uma lipinha parecida com a América, da América. E daí, fui criando isso aqui. Olha só. E lá? Ah, tudo vai. Tá vendo, a porteira? Eu gosto do, 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 da questão, assim, da porteira. Quanto causo daquela, como é que chama, aquela, esteio, não é, por exemplo, tronqueira. Tronqueira. Porque a porteira, propriamente dito, ela não é assim, né? Daí é aquele buraco, que você já gravou algumas, eu assisti, Campos Novos. Quase não tem mais. Tá. Então, aqui eles eram de encher. Era rachão. A unirinha do pinheiro. Porque meu negócio é pinheiro, né, Jess? Você pode notar que o meu esquema é pinheiro. Daí, então, nós vamos conversando. Ó, o pilão. Você tem a ideia, mais ou menos, usamos desse, desse, desse negócio aqui? Então, quando a gente fala de um pinhão, pilão, o pilão foi uma coisa que funcionou, funcionava muito até na década de 80. É isso, mais ou menos? A 90. 70. 70. Ah, 70. 70 era com força. É, isso. Aí foi modificando. Então, eu tenho 40, 50. Você não pegou essa lida. Não, não, não. Bom, bom, eu, não é que eu peguei, mas a mãe tinha, a mãe torrava café. A mãe torrava café. Isso aqui torrava café, isso fazia uma canjeica, isso socava um pinhão, né? Mendoim, milho. Mendoim, milho. Então, daí, ó, cangalha, do que sobrou. Quando eu vim morar aqui, nós tínhamos todos os apetrechos. Agora, até, com esse negócio de, quando eu criei isso aqui, vai me aparecer, já está para vir uma cangalha arrumada. Só que me sobrou isso aqui, guardei, né? Uma coisa que eu tenho muito ciúme e ganhei de um cidadão, hoje já falecido. Isso aqui, tu sabe o nome disso, né? Isso aí é, deixa eu ver se eu lembro. Gente do céu, me fugiu da cabeça. Entendeu? Isso é uma tiradora. Tiradora, né? Olha só. Para firmar o laço aqui, né? Para firmar o suco da água. É para o trabalho, né? Para o trabalho. O pessoal fala, você ganha um coice aqui, ele absorve. Dá uma amortecida. É, você vai trabalhar. Não suja a roupa. Você vai lidar com a pedra, né? Você apara ali. Dá uma proteção. Daí, umas coisas que eu guardo com muito esmero, uma fivela dessa. Essa aqui é opaca, né? Ela não enferruja, não... Ela é um material bom, 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 bom. Então, já isso, aproximadamente, você acha quanto tenha... O pilão? Esse aqui e isso aqui. Ah, o pilão eu não falei, tá? Ah, ainda não é uma idade. O pilão tinha um rolê. Ah, tá. É. Então, observando que nem... Vai aparecer escrito ali, depois nós vamos ler uma dedicatória que me fizeram. Então, é da família nossa, essa representação aqui, né? É da família Lourenço e recebo doação, doações de amigos. Conheci. De amigos. Se tu perguntar, tá muito caro pra ti isso aqui? Até não tá. Tá muito barato. Por causa que eu converso com um e outro e eles vão me trazendo as coisas... Agora, tá vendo esses discos pelo chão aí que eu não pude nem arrumar direito? Chegou agora, esse rapaz de lajes, o meu sobrinho, me trouxe esses discos aí, que é lá dos anos 80. Não, você tem. Agora, você tá falando que eu... Ah, é, é. Então, eu... Ó, detalhe. Teve gente que não soube me contar isso aí. Eu ouvi poucos. Oi, eu sei. Eu ouvi poucos nos teus filmagens. É, isso aqui é uma corrente de caminhão. Nem é de caminhão. Isso aqui tomaram três. Jeep. O Jeep não precisa tanto, porque ele é 4%. Eu usava... Eu usei, saindo do Rio da Varga. Numa Brasília, num Fusca. Num Chevette. Um Chevette. Eu usei no Chevette. Você acorrentava o carro, a gente... E daí ele amarava bem certinho, assim, os pontos ali. Só aquele... Prefírito, ele quebra o pneu, se tu andar muito tempo. Ah... Ele tem que ser... Tu andar em dois, três voos, alguma coisa. Saiu do lugar. Aqui tem o quê? 100? Não, né? Ah, garantido. Mais de 100. Mais de 100. Porque você gosta de... E eu, como eu te falei, eu gosto de ter coisas antigas. Então, muito mais de 100 anos. Porque o neto de 70... De 70 anos, o rapaz tá com 70 anos e conheceu fazendo material no seu. Trabalhando. Então, garantido 100 anos. Olha só a mão do pilão. E eu vi poucos nas suas... É... Não, não é pouco mesmo. E olha só, gente, o detalhe que é uma... Um era mais pra cortar, né? Um é pra cortar. E o outro mais pra... E o outro pra socar. Pra moeir. Pra socar. Esse aqui de baixo, que madeira aqui é? Tem ideia? Pinheiro. Pinheiro. É, agora essa de cima já não é. Ou é cambuim. Tem que ser duro, né? Tem que ser muito duro. Tem que ser duro. Pra aguentar. Olha aqui, ó, pessoal. Aqui, o senhor queria mostrar esse aqui. Não, não, é. O Persuelo e a família, coelho. Aqui ele tá simbólico. Assim, com alguns sacos ali pra mim usar. Mas isso aqui carregou queijo, carregou dinheiro, carregou muita coisa, sabe? Então, as compras na cidade. Então, aqui eu fiz essa porteira pra simbolizar, né, Jéss? Pra simbolizar. Ah, então, pra cá, aqui, né? Então, você criou um banco de nó de pinho, criei isso. Olha só. Porque fez, tá feito. Eu tenho um ditado de dizer. Fez, nó, olha aí. Ah, você pregou. Eu preguei. E a madeira também, muito, uma madeira muito, que eu tinha sentimento por ela. A madeira de pinheiro, tá sustentando aqui. Alguém ficou com medo de sentar, viu? Não pode sentar, sim. Claro. Então, eu criei isso aqui. Alguém veio dizer. Mas o que você foi fazer aí, cara? Que boia. Foi. O que eu tenho pra... Mas a base, que nem eu lhe falei, é mais nó de pinho. E tem algumas coisas que restou. Veio. Do Rio da Vargem. Que eu vi muita informação sua lá. Então, coisas assim. Mas e esse espinho, por quê? Eu tive... Que espinho é esse? Esse, nós chamava do strep. Strep. Se alguém chamava... Porque às vezes de região pra região... Sucará, talvez? Sucará, alguém chama de sucará. Sucará, espinho. Mas o mais vidinho é o mais miudinho, né? Inclusive, eu botei um desse na perna. Então, aí eu fui pronto-socorro. Eu tava num cavalo e eu dei num desse aí, bem no meio da canela. Eu fui... Eu lhe falava da serra. A serra. Olha, que sobrou e veio parar ali. Você vai me perguntar aí, essa cabeça de boi lá. Eu queria, eu tive... Daquele serrano, né? Hoje a gente chama o serrano... Ah, o franqueiro. O franqueiro. O cara tinha... Dava mais de um metro. Esse vem na genética daqueles, mas já é modificada. Seria mais do caracu, né? Então, daí... Mas eu sei a procedência. É da família Coelho. Sim. Então, eu consegui pedir. Pode levar. Escuta aí, seu Júlio. Por que o senhor acha importante as pessoas guardarem os objetos antigos? Porque você veja bem. Uma pessoa... O senhor já foi muitos anos dedicando isso aqui, né? E aí, hoje o senhor vê tudo isso aqui. A pessoa, se começar hoje... Por exemplo... Eu admiro muito quem guarda as coisas antigas. Se você começa hoje... Dali 10 anos, você vai ter coisa que ninguém tem. Exato. Todo museu... Todo museu... Todo mundo que guarda a coisa antiga aqui... Ah, por exemplo... Aquele gadain encabado ali, ó. Esse um gadain encabado, gente... Não é fácil pra ver. Tem museu que não tem. Museu. Que tem milhares de coisas. Não tem, assim, um museu... Um... Coisa encabada. Um... Um gadain encabado. O Zenzo, né? Que o italiano fala. E o porquê disso? Por que o interesse, assim, sabe explicar? De eu guardar? É. É, pra isto, um dia mostrar pra alguém... Porque tem pessoas... Novo já não conhece. Mas nem tão novo não conhece certas coisas que eu tenho aqui. Né? Então, um imbornal... Um imbornal... Não dizia, mas esse aí tem que colocar no focinho do animal. Não. Isso foi de plantar... Era de plantar os mantimentos. E ele tinha um tamanho certo pra ter a medida. Tinha a medida que ia na terra, na área. Isso eu sou conhecedor disso aí. Porque daí você tinha uma medida e aquela medida plantava um salaminho, uma área ali. Uma quarta, uma quarta, não sei o quê. Porque naquele tempo, braça. Esses tempos eu tinha até umas madeiras da braça, né? Uma madeira das medidas. Porque ninguém tinha uma trena. Não tinha um metro. Um metro já era difícil. Treina, ninguém conhecia. Então, era braça. A braça são dois metros vírgula... Quando o senhor tá falando isso, sabe? Eu me remeto na minha infância. Eu vendo que tudo era difícil, né? Tipo assim, ó. É uma latinha, né? Uma latinha assim, ó. Um exemplo, uma simples latinha, que nem hoje tem pra tudo lado. Uma latinha de más tomate e a pessoa guardava pra fazer uma caneca. Isso. Guardava um litro. E tinha que durar tempo aí, né? É, tinha. Então, hoje nós temos as facilidades. Hoje é descartável, né? Muito descartável. O cara faz um entreveiro. Então, mas tem umas coisas. Mas o esquema é nó de pinha, né? Uma enxada dessa. Quantos anos tem, Jax? Dava de martelar. Tá. E sem contar, seu Júlio, que sabe o que é também? É a história. A história. Né? Ó, nós estamos falando de uma enxada. Ela capinou de gastar, quebrou um lado. Né? Ela é pesada como um martelo. Feito num ferreiro, provavelmente, né? Provavelmente. Então, você veja bem a história que tem um objeto desse, né? E é engraçado que nós, seres humanos, às vezes a gente se acha, mas nós se vamos e as coisas pico, né? Por isso que tem que guardar. É, tem que guardar. Olha, gente que... É, ele aqui virando é o martelo, né? Depois eu vou lhe mostrar um enxó, um enxó, porque hoje tem um enxó do cartinteiro, mas ali era um enxó do artesão, fazer pilão, fazer gamela. Eu vou te mostrar a gamela. Nós tínhamos três. Ainda me sobrou uma. Eu quero te mostrar uma gamela. Porque existia a de lavar os pés, a de lavar o rosto, a cara, que nem diz o rosto, e a de salgar a carne. Então, o cara diz, pô, mas uma gamela só fazia tudo. Não, cada uma pra sua função. Eu lhe mostro uma ainda. Eu lhe mostro uma. Que uma gamela, aquela ali, tem mais de seis. Eu era a piaca, conhecia aquela gamela, e eu já não sou mais novo hoje. Eu já tô velhinho. Então, meu negócio foi guardar essas coisas assim. Um chapéu daquele ali pertenceu ao meu sogro, lá no Rio da Vargem. Então, coisas assim. Aqui nós temos isso aqui, era de enxerar o chão. Eu já penso isso, né? Botava um cabo aqui. Me falta aquele ferro de brasa, que eu já vi nas suas filmagens. Então, eu tenho, chega pra mim, um negócio assim, eu guardo, né? Então, daí temos o lampião, alguns quadros antigos, né? Um machado deste aqui, tinha, esse aqui era só de rachar lenha, o mais grosso um pouco. Mas daí o cabo se foi, mas ainda o machado tá aqui. O machado deste aqui, eu ponho nele 80 anos. Por causa que eu tenho meia, cinco. E eu conheci esse machado lá por casa, sempre tinha eles. E, então, um machado desse é muito antigo, né? Assim, a minha esposa foi brava comigo, tem que guardar. Olha, sacola, dou tempo. A Clabinha, hoje, você se lembra como era o nome dela ou não sabe? Não. Papel e celuazio catarinense assim. PCC. PCC. Não, né? Ó, o embrema dela era esse pinheiro. Então, se você não guardar, estragou, vou jogar fora. Ele fica por aí. Então, daí, guardando uns caneco de chope. Faz, faz... Eu tenho mais coisas aqui pra dentro, aqui ainda. Ali eu guardo escada, mais alguma ferramenta pra lá. Mas meu espaço já tá ficando... Ah, você ia perguntar o tempo que eu... Faz que eu... Olha, nó de pinho, eu já faz... Eu vou botar 20 anos. Mas que eu comecei aqui... Ficava por aí rolando, com o pátio aí. Daí, aqui era uma garagem do meu piá. Daí ele saiu de casa, né? E daí eu criei esse negócio aqui. Rodas de carreta. Deca dos novos. Esta, eu te mostro a carteirinha da Senukat Club, Lages. Era um clube da empresa, PCC, né? Tem o City Pell. Era... Hoje já trocou de nome. O Ivandel Gonçalves Lins. Tu já viu esse nome, né? Já, já vi. É o presidente. E daí, pedras. Aí eu tenho pedras desde o Avencal, Correia Pinto. Desde aqui, até de São Paulo. Uma pedrinha branca que está lá dentro desse quadrinho, que está filmando agora. É da Cochilhar Rica. Então, cada lugar que eu... Um costume, um vício. Talvez, é daripado. Guardar essas coisas. Tem pessoas que não dão bola para isso? Ah, daí... E por causa do meu pai toda vida cultivar assim, um gauchismo, um sentimento, eu criei esse chapéu. Aí, te vi. Esse chapéu aqui. Ele... Eu vou lhe contar aqui que você não vai ver muitos... Moedas antigas. Exatamente. Exatamente. Então, já lhe conto a idade dessas moedas. Então, coisas assim que se fez, está feito. E se não fazer, ah, qualquer dia eu faço, qualquer dia eu faço. E nós estamos... Nós morremos. Nós partimos. Então, daí fica isso aqui. Ah, mas quem vai cuidar um dia quando você não cuida? Não sei. Alguém vai cuidar. Um neto... Só que eu tenho um neto só. O meu neto mostrou interesse. Até citou. É que ele assiste algumas comigo. Ele disse, oh, mas eu queria estar aí, o dia que o JJ vinha ali, de repente... Uma pergunta para o senhor. Eu já vi, no lugar de guardar o objeto antigo, alguém me falou assim, em off, você é meio assombrado. O seu aqui não é? Eu gostei até da pergunta também, Jairson, porque pode correr esse risco. E eu não vi nada aqui até dias de hoje. E tem coisas antigas que nem tu falou. Pois é, é bom até a gente falar isso. Eu estou falando a primeira vez e eu me senti para me perguntar para o senhor, porque, por exemplo, o que acontece? Um lugar assim que eu já fui, uma energia pesada. Você sentiu no meu vídeo de eu filmar? Eu vi nessa conversão. Sei lá, eu já filmei acho que mais de 50 lugares assim, né? E o senhor está de parabéns aqui, olha. O senhor está de parabéns pelo capricho e pela organização. Mas é o seguinte, tem lugar que carrega a gente. E aí, e aí teve gente que falou, Jairson, não quer dizer nada, mas os rádios, o rádio liga sozinho, não sei o quê. Não, isso é o que eu estou, não estou falando bobagem, né? Não, eu estou entendendo. Porque o objeto, porque o objeto, sei lá, o objeto carrega uma energia, uma pessoa trabalhou ali com aquilo. Ali conversando, uma pessoa trabalhou com aquilo, viveu, não sei, não sei explicar para vocês o que eu estou falando, mas tipo assim, que os objetos carregam uma energia, às vezes carregam, né? Com certeza, Jairson. Um detalhe interessante nessas minhas coisas, que eu mesmo achei diferente, esse daqui, cada um lá de pinho, ele é solto, ele é único. Ó, ele desgarrou de lá, que nem nós mostramos lá no início, ele desgarrou daqui, do tronco dele, ele é único. E esse aí, ele, ele criou uma solda aí, que explicação você me dá? Sendo que ele é único. Né? Tá. Uma coisa que eu quero que o senhor fale para o pessoal, com relação à dureza, que ele é duro, que as pessoas vão queimar, conte para nós. Ele é duro? Não, ele é mais que duro, né? Sim, mas, até inflamável, o problema dele é o fogo. Queima fácil, fácil, esse daqui, que você não imagina. Bom, você até sabe. A minha mãe falava assim, a minha mãe falava assim, mas você fez um qualquer foguinho, ele mesmo se queima sozinho. Só que ele dá um brasido louco, né? dá uma força boa na brasa, mas ele, ele, ele é fraco em si. A minha mãe falava assim, ó, ele é fraco. Não coloca dois, três dentro do fogão, porque vai arrebentar o fogão. Sim. Então, então, para tu ver, gente, o calor que ele faz, né? Que nem eu lhe mostrei, esse aqui, o detalhe dele, ó, ele vem junto aqui, mas ele soltou dali, ele é único. E esse aqui, tem um tipo gêmeos, né? Então, eles são coisas assim que, que a natureza, olha, nos prega cada uma, que, que nem, eu gostei daquela parte do, do seu, do gaiteiro lá, de, 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 o xiru, o xiru, né? Então, às vezes, numa hora, você não presta atenção naquilo, de repente, vem de novo, e às vezes, tem que prestar atenção, porque não te, é, você falou do, e nossa região aqui, é desses assombros. Tem, tem, mas, se você me contar, eu vi um barulho estranho, eu vou lá cuidar aqui, faz tempo que eu estou, mexendo com isso aqui. Não cabe nada, não cabe nada. Mas é... Muito bem, vamos mostrar os outros aí? Vamos. O pessoal está muito aqui. O senhor queria falar do, o senhor falou para mim, ah, eu queria falar no seu Salomão, eu queria falar de umas pessoas aí, né? Ah, com certeza, o seu Salomão pela, assim, pela, 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 verdade dele, não, como é que eu quero dizer, verdade? Sinceridade. Sinceridade dele. E, uma coisa, Jair, que eu, não sei se eu estou enganado, eu até queria que você, é, ajudasse, não sei se a palavra, ajudar, que ele não vê todas, quantas filmagens você tem, e às vezes, eu queria que um dia você mostrasse, até, muitas, na tua andança, umas coisas para ele, será que ele ia gostar? Porque ele não gostou dele mesmo, sendo filmado. ele, pelo que eu vi lá, ele não tem celular, né? Ele, ele, ele vê pouco, eu acho, eu senti isso. É, ele não, ele não entendeu, porque ele, 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 ele me pergunta assim, off, mais homem, o que que essa gente quer de me ver, sabe? Aí eu gosto. Algum vem falar para mim. Eu sou muito mais do que o Nirsinha, eu sou muito mais do que o Salomão. É, 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 o Nirsinha é verdadeiro, o Salomão é, é, é conteúdo, é qualidade, né? Eu até não, não soltei uma reportagem dele, que vai, acho que é o Ar Amanhã, que é a segunda, bá, do Salomão? É, tem mais uma ainda, que eu não soltei. Bá, é assim, eu vou te contar que é incrível, assim, as coisas que ele disse, nós fomos no Rio, ele te remangou, ele foi descalço lá, entrou e falou as coisas que ele faz, ele vai no Rio porque, ah, às vezes eu estou meio ruim, diz ele e tal, mas olha, tu vai ver que é uma coisa louca. E aí, e aí é, como é que eu vou dizer para o senhor, sabe? É importante a gente valorizar, né? Valorizar as coisas, valorizar as pessoas, acho que é por isso que o JJ está aí. Eu, olha, um rebolo daquele lá, Jóis, a caixinha assim, isso aí está novo, a cantaque está nova, é outra madeira mais nova. Agora, a pedra tem mais de 100 anos, e tem coisas assim, que nem nós conversávamos, eu olhei para aquela pedra, sabe aonde? Lá onde você andou, filmado, lá em Cruzeiro do Sul, lá onde arrasou, eu trouxe essa pedra de lá, sim, veio de lá, e eu olhei para, eu olhei para essa pedra assim, jogada, num canto, o rapaz, já é falecido, o rapaz, parece que você, eu acho que ele sabia, que eu já estava começando com essas minhas coisas antigas aqui, ele disse, quer para ti, tem mais de 100 anos, foi do meu avô, e era do meu pai, e agora está rolando aí, mas foi para já, que eu pus no, 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 no carro de ganhinha, porque eu gosto, eu gosto de falar coisas, o meu pai dizia, tem que matar a cobra, e mostrar, cheguei, o cara sentiu, lá na Praia Grande, onde eu já vi, filmar a gente tua, você me perguntar isso aqui, o que que é, eu não sei te contar direito, mas é, é tipo de, é um implemento, de trabalhar, com boi, com, é tipo, é uma transmissão disso aqui, isso aqui é uma carquideira, claro, tamanho nova, agora, isso aqui, é muito antigo essa peça, e, eu trouxe lá de Praia Grande, pessoal, se está assinando, diga para nós o que que é, podia ser uma coisa de trem, não, mas é de implemento agrícola, ah, implemento agrícola, implemento agrícola, aquele implemento antigo, uma mudança, uma transmissão, virar, algum arado, alguma coisa, o cara sentiu, de meu Deus, esse tempo veio um rapaz aqui, veio um ferro velho, eu dei coisa para esse rapaz, monte, não tenho nada, de repente, isso ali não vai te servir, me serve, me serve, trouxe, aqui são, são algumas ferramentas de trabalho, eu faço, um serviço para mim, ah, detalhe, placa, meu primeiro carro, de Joinville, e daí, o cara, mas como você ficou com essas placas? Aconteceu, meu segundo carro, dei bom retiro, no Chevette, esse aqui era um Corcel 2, então, são coisas assim, sabe, quando eu comecei a te assistir, eu disse, vou trazer esse rapaz um dia aqui, para mostrar essa minha garota. E quando quiser, me traz de novo, que nós mostra. Ah, porque tem muitas coisas, tem muitos, o que que você vê, deste, deste martelo aqui, Jais? trocamos aqui, eu segurei, pega esse aí, o que que você vê, de diferente disso aí? Martelo de ferreiro, martelinho pequeno. Sim, ele é um martelo hoje, mas o que que ele foi? Não sei. Meu Deus, cano de uma espingarda. Então, é para isso, Jais, isso que eu gosto de ver, é coisas que eu não conheço, né, eu vejo, você veja bem, era um cano de uma, o que que era? Uma 22? Poxa, eu não sei. Ah, Porque representa que são duas, dá uma impressão que é dois calibre, esse cano. Se você olhar bem, parece que é dois. Então, ou era uma garruxa, ou ser raro, mas agora, quantos anos? Isso aqui tem muitos anos, gente. Ia estar aqui é um martel. Aí, martel. Aí, você olha um troço desse, Duduca Dalvan. Você conheceu, era um famoso? Sim, muito. Um deles, o Duduca, faleceu muito antes, depois ficou o Dalvan, ficou esse rapaz aqui, com outra, com outra parceria, o Solo. Agora não existe mais dos dois. Esses aqui me chegaram agora. Agora pouco, esse rapaz lá de larges não me trouxe. Os discos aí, eu nem organizei direito ainda. Os Chiririca de antigamente? Não existe. ali tem Tribunada Dura, tem Joaquim Manuel, os mais antigos vão saber que é o da Boate Azul. A famosa Boate Azul, acho que são esses aqui. 41. É. Então, assim, pinhão, pinhão, ainda temos um pinhão. Que nem eu te falei, da gamela. A gamela, aqui, ó. Essa gamela aí, ela tinha, que nem eu te falei, lá, tinha três. E essa é aí, lá de casa, essa era nossa mesmo. Tinha de sergar carne, de lavar os pés, de lavar a cara. E daí, esse suportezinho, eu criei. Eu gosto, eu gosto muito de pinheiro. Você pode notar que o meu negócio é pinheiro, né? Umas maquininhas. isso aqui é um brinquedo, cara. Há muitos anos. Ah, uma roda. Uma rodinha, um aro, um aro. uma tampa de uma latinha. Uma tampa de uma latinha. E conduzir isso aqui. Isso aqui é um brinquedo. Um brinquedo, gente. Um brinquedo. Há muitos anos tem isso. Até uma tampinha de garrafa, se quiser, eu coloco ali. Não, não, mas daí o cara tem que ser muito profissional. Não, tem que ser alguma coisa grande. Então, já, é só assim, as coisas antigas. Uma lata dessa aqui, já, isso ia jogar fora. Uma lata. Lembra que você andou mostrando as latas muito antigas? Essa aqui não é muito antiga, mas ela, ela é de 90 e 99. Você vê. Brincada, é 24, 24, 24, 24, 24. Então, aí latinha, tem uma, tem uma do estrado de tomate, elefante. Olha aqui, São antigas. Já tivemos muitas, mas vai tudo fora. Então, nós viemos com, com os relógios. Tirava para fazer caneca, para tomar café. Que nem tu falou lá na altura. Olha lá tinha umas tomates, gente, era uma... E daí guardar alguns trecos, guardar alguma coisa. Daí vem a questão dos relógios. Relógio Oriento. Esse relógio que eu usei 36 anos. Oriento. Oriento. Automático. Eu comprei, eu era solteiro. Eu larguei ele esses tempinhos. Daí até compra outro. Usa-se o celular. Um Oriento automático, era o salário mínimo. Era o preço de um boi. Então, a gente guarda as... Esta máquina aqui, tirei... Ah, esse canivete. Este canivetão aqui, faz uns 15 dias que chegou aqui em casa. Olha, segundo, quem me deu este canivete, tem uns 100 anos. Porque a pessoa que deu para ele, há um tempo atrás, lá em São Paulo, ele andava trabalhando para lá, trouxe lá de São Paulo, e já era um senhor de bastante idade. e daí, ele sabendo dessas minhas coisas aqui, ele me chegou... A máquina. A máquina. Essa máquina aqui, tirei muitas fotos. Tem até em preto e branco. E daí saíram as coloridas. Aquela que você rebobina, cada foto? Exato. Aqui, ó, disparou, daí você... Você arma ela de novo? O meu neto, chegando aqui, ele começa a brincar que... Funcionava, vou dizer que funcionava, e muito bem. Eu ia ser... Tirava. Ah! Aconteceu contigo, aconteceu contigo uma vez? Quando você tira o filme, você tem que rebobinar. Se você abre, você queima umas fotos, né? Algumas estragam. Algumas estragam. Se você não souber tirar o filme de dentro, você queima as fotos. Eu te trouxe porque eu gosto de novidades. Então, um trem de CI é antigo, né? Já isso. Deixa eu olhar. Os palcos estão aí? Está aí o quê? Um masculino e umas duas femininas? É isso ou não? Três crianças. Não, não, as crianças. Três crianças. Então agora, detalhe, espera aí. São meus sobrinhos. Dois meninos chorando. São meus sobrinhos. Um chorando e o outro. Olha se de fronte é lâmpada, já isso. Aqui eu não vou conseguir uma sorte. Olha lá. Consegue. Não, eu sei. Eu acho que escondeu a trá... Não, mas eu acho que eu sei. Um rapaz conseguiu. Com a máquina, mais ou menos, que nem essa sua. Ó, quem está aí? O rapaz reconheceu uma pessoa que está aí. Um sou eu. O masculino sou eu. Cabinudo é tu? É, é eu. E daí, uma foto dessa aí foi lá por ano 75. Tu veja. Então, essas pessoas estão todos nós vivos ainda. Os que estão aí. Olhem mais na lâmpada. Estão todos vivos. Ainda estão. Que legal. Não, mas é show de bola. Eu conversando com o Julinho, o meu, o Júlio. Ah, daí ele andou, andou visitando aquele rapaz ali no Cerrito. Esse nem é tão velho, né? Esse aí é do... É, esse aqui é o meu guri quando ia para a faculdade. Ah, para marcar os pontos. É do truco. É o truco. É do truco, mas já, nosso negócio é mostrar coisa de mais de 20 anos. Antigo, é isso aqui. Essa aqui, aqui está, ó. Esse do Dominó, ele, ele tem aproximadamente 50 anos. Nosso do Dominó. faz 40 anos que eu moro aqui e eu já trouxe ele do sítio. Quando eu vim para cá. Então, ah, tem um detalhe muito interessante. Eu falei lá no início da família Pereira Alves. Jaiso, eu quero registrar um negócio. Ó, aqui, o gravador. Quando saíram, esses gravadores, eles saíram na década de 70. E o meu pai gostava muito de contar a história. E daí o João Pereira, João Pereira Alves, ele, fez o pai contar como é que foi o dia dele, o dia de trabalho. E depois, rebobinou. Para o seu pai assistir? Com a, assistir não, escutar a voz dele. Quanto? O que que trem é isso aí que está me arrebentando, cara? Mágico, eu estou bravo, com o cidadão que gravou a voz dele. Então, são coisas assim que o meu pai gostava de contar a história e eu gosto de contar as histórias assim. Vinho, já é isso. Um vinho desse aqui, reserva especial para papel e celuose catarinense S.A. e eu gosto de marcar essas... Que ano é isso? É, 80. 80. Se vinha mais velho que eu. Pense bem. Que coisa. Então, então aqui, ah, não tô, não, não, deixa aí, deixa aí, pra mostrar. Então, tenho aqueles lá, tem tudo aqueles lá, tudo desse tempo. Quando atingiam a produção boa, nós ganhava, né, uma coisa que eu tenho. Ah, pode vir mostrando essas coisas bem antigas. Ah, um detalhe, esse aqui, vi pouco. Vi pouco. Vi pouco. Eu comecei a fazer barba com um desse. Ué, viu? É, agora... Você veja bem isso, é 20, sei lá, 25 anos. É, 90 minutos. É. Tá quase acabando. Tem muita coisa, né? Tem. Não, tranquilo, vamos mostrar. Não perdemos nada. só nós vamos mais rápido agora. Começa daqui, Jéssica, por favor. Então, o Brasil teve oito troca de moeda. Pode ir. Começou no réis e tá no real hoje. É, eu devo essa parte de não... que já ganhei uma mijada de não marcar bem certinho. Quando começou, tu sabe? Não. Esse eu garanto. 1942. Cruzeiro. Cruzeiro. Era o réis. Aqui deve ter um de réis, eu acho que é essa. Réis. Tá. Então, começou em 42. Aquela ali também é réis. Aqui, esse aqui é... Aqui, mais ou menos, é anos 60. Ó, quando levou esse carimbo aqui... Quando levou esse carimbo, derrubou nossos ancestrais. De 50 cruzeiros, virou? Cinco. O quê? Centavo? O cruzeiro. Cinco centavos. Centavos. Cara, o tamanho está maior do que hoje a inflação. Era muito maior. Aqui derrubou, veio vindo. Aqui é mais ou menos, anos 70. Paraná. Mais ou menos 70. Daí veio vindo. Aqui é 80. Aqui é 80. Eu vi uma ali... Até chegar aqui. Olha, essa aqui parecida com a de hoje. Parecida. Cadê 200? Você quer dizer? Era de um real que tinha, que era o beija-flor, lembra? Ah, mas aquela vai estar aqui, Joyce. Vamos lá. Daí veio cruzado. Essa aqui eu lembro. Cruzeiro real. Essa aqui é 1990, alguma coisa. Mais ou menos. É mais ou menos 90, porque em 94. Mais, ela veio até aqui. 94 da intro real. Do Bumba Meu Boi. É. Tinha a do Gaúcho aqui, foi muito famosa esta. Essa é a Juscelino. Ah, era o Juscelino. Esse aqui, olha, também eu lembro. Esse é o Barão. Esse aqui, esse vem aqui. Perdão, não sei o nome dele. Mas tá ali, só que nós não... Do Ivão, não sei o que. E aí até entrar o real, só que daí nós temos alguma coisa do real. Esse aqui foi dos últimos, né? Foi. Foi. O Gaúcho, 500 mil. Tinha mais alguns, tinha a rendeira, parece que. Essa aqui é bonita. Daí esse meu espaço não favoreceu tanto, mas eu deixei até ali. Não, tá legal. Criei até ali. Daí veio o cruzeiro, veio o... Não, daí entrou o real, né? Empila, né? 2, 5, 10, 20, 50. É isso aqui, ali são falsos. Nem posso deixar aí, meio... Cris é grande. Cris é grande, né, Juscelino? Não, enquanto vale, beleza. Tá. Ainda, ó, uma coisa que eu quero te mostrar que eu não vim, é esse detalhe aqui. Vamos lá. Escrito à mão. De lá. De lá. Escrito à mão. Delegacia de Polícia... Subdelegacia. Subdelegacia de Correia Pinto, tá, 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 Estado de Santa Catarina. É o cidadão João, fulano de tal. Isso, era o delegado. São forma e baixo. Considerar que boas conceito, todas as pessoas devem comparecerem no baile. Tá, tá concedendo uma licença. Concede uma licença. Uma licença. Por isso que tinha um escrivão depois, porque às vezes o delegado escrevia muito mal. Então ele tá concedendo uma licença para um baile pro meu pai. Aqui tá melhor de ler... Seu pai era João Moraes? Não, esse era o... O delegado. Dimas Lourenço era meu pai. Pelo senhor Dimas Lourenço. Não, aqui você lê melhor, Juscelino. Só que aquela ali, a data, 1944. Essa aqui é mais nova. 1960. República dos Estados Unidos do Brasil. Tá. Tá. Pra você entender, você que tá aí que 1960 era Estados Unidos do Brasil, né? Estado de Santa Catarina, município de comarca de lá. Pois é, o Brasil sempre foi muito copiado, copiou muita coisa dos Estados Unidos. Inclusive tem o nome aqui, a gente. É a referência. É a referência. Tá. Então daí... Subdelegacia de Polícia, 2 de novembro, cidadão Oswaldo Machado, delegado, exercício, correpinto, atribuições, uma licença para o senhor Dimas Lourenço fazer um baile na residência, fundo do distrito na noite... Esse era um baile de Puxerão, né? Ah. Baile de Puxerão. Baile de Puxerão. É. Em residência no lugar, fundo do distrito, por ser verdade, mandou se unificar 12 de novembro de 1960, quando que o meu pai nasceu. Então era um documento muito antigo que eu achei. Muito importante. E daí... Você veja bem como você guardar coisas antigas é infinito, né? Ah, você pega relógio, é infinito. Você pega rádio. Mostrei ali o seu Emílio de coisa... O homem tem mais de 300 rádios. Sim, de vacaria. De vacaria o seu Emílio, né? Então... E funcionando. Funcionando. É, os deles todos funcionando. Todos funcionando. Então, então o senhor vê que ah, o dinheiro é infinito a coleção de dinheiro. A coleção de relógio, a coleção de... E é tudo valorizado na internet. Ah, mas eu tenho... Mas tá lá guardado lá no negócio. Então, aqui tá exposto. Quem quiser assistir... Tá certo. Daí depois, antes de você sair, você vai assinar um... Ah, vou assinar. Sou serrano, sou feliz. Sim. Porque que vê, Jair, se você ler esta dedicatória, ali, o que... Faça favor de ler. Tá, vamos lá. Pra você... Pra você... Você vai ver uma coisa. Aos instantes, nessa garagem, irão ter conhecimento de antiguidades dos anos 1930 até o dia de hoje, deste século. Aqui nesta... Plaques, acessórios, objetos da família Lourenço desta cidade. Pelo senhor Júlio Antônio Lourenço. Sejam bem-vindos, tenho certeza que algum objeto em exposição lhe trairá lembranças de alguma história ou lembranças de algum familiar. Correia Pinto, 28 de janeiro de 2024. Muito bem, como você está aqui. Hoje é... Hoje é... 22? 22. 22 do 6. 6 do 24. Jaysson Moraes. Canal 88. Olha. Canal JJ 88. Capão. Aí. Capão alto. Tive aqui. Olha aí, pessoal. Pessoal, você passando em Correia Pinto, se você quiser fazer uma visita aqui, tá? Qual que é o seu contato? Daí eu vou dar o número do celular, né? Ali, porque eu não criei, não tenho... Ah, tá. Daqui a pouco eu crie. Tá. É. 49... 49... 992-01-22-39. Muito bem. E estamos aí para contar a história. De repente, a pessoa quer trazer alguma coisa, quer trazer um objeto, quer passar a visitar, isso é muito importante. Pô, esses discos chegou agora de tarde ainda, não pude nem guardar direito. Ah, observando, já isso que eu estive visitando e achei muito legal o Alinca dos Novos, né? O Caiporavil, né? O Caiporavil. O Caiporavil. Como é que é o nome dele mesmo? O nome dele é... Como é que é? O sobrenome é... Zandoná? Zandoná... Zandoná, né? Mas muito legal aquilo. Cara, eu vou ter que lembrar o nome do homem. A gente tem que lembrar. A gente tem que lembrar. Benito. Benito. Benito Zandoná. Benito. É o Benito. Um abraço para o Benito. Vamos voltar lá a qualquer hora de volta. Não, o que ele tem lá é incrível. Tem bastante. O capricho. Eu estive lá. Para nós terminar, qual é um conselho, uma palavra que o senhor deixa para as pessoas? É... É não dar um passo mais grande do que a perna. Meu pai já dizia isso. Então, eu ouvi. Eu ouvi. De repente, é muito legal. Porque se você der um passo maior, tu vai se arrebentar, ou vai... ou sempre andar mais perto do certo. Não mentir. Porque a mentira tem a perna curta. Então, andar mais no certo. Concordo. Parabéns, viu? Seu Júlio, Deus abençoe. Prazer em te conhecer. Uma alegria estar aqui prestigindo o senhor, prestigindo a família Lourenço. Um abraço para todo esse povo aí que assiste JJ, da família Lourenço, que é bastante gente. E para todo esse povo do Correia Pinto. Quem quiser uma homenagem, chama a nós aí. Muito obrigado. Deixa eu mostrar aqui. Olha aqui. Pessoal, se você não assistiu nada, deixa o like nesse vídeo. Compartilhe. Se inscreva no canal e vem com a gente lá. Como é que é uma... uma porteira. Que aqui é cheio de vídeo assim. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. O pessoal, vai aparecer um link pra você de outro vídeo no nosso site da Roça. É só clicar e assistir. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Valeu, gente.